Bem, o terceiro índice que eu quero apresentar para você aqui no curso é o índice TTL. Esse índice, ele é bem interessante, também dependendo da situação que você tem, porque ele vai permitir que você, com base em um dado campo, dado atributo, do tipo data, depois de X tempo que aquela data ocorreu, você pode remover esse documento da sua coleção. Então, isso pode ser útil, às vezes, para a questão de logs e assim por diante. Uma outra utilidade, por exemplo, você tem uma lista completa de trocas de mensagens de um usuário, mas você quer deixar no próprio documento com relação ao usuário apenas as conversas dos últimos 15 minutos, para ficar fácil. Às vezes, o seu sistema tem alguma tela que vai apresentar as conversas dos últimos 15 minutos ali. Então, você pode fazer um índice desse tipo nesse documento, nessa coleção, na verdade, de usuário, com base nesse atributo. E aí, você removeria o documento. Só atenção nesse exemplo que eu dei, que, na verdade, ele vai remover o documento inteiro. Está bem? Remover o documento inteiro. Então, teria que ser as conversas só de... Todas as conversas daquele usuário nos últimos 15 minutos, para ele deixar só os documentos que importam ali. Mas acho que vai ficar claro na hora que eu demonstrar aqui o exemplo prático. Então, vamos lá novamente. É o nosso Shell. Legal. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Legal. Bom, só tenha em mente, né, que ele remove e remove mesmo, tá? Então, assim, se for um documento... Você não use esse índice em documentos que você não pode perder muito mais em produção, certo? Bom, vamos aqui ao nosso exemplo. Então, eu tenho a minha colinha aqui, como sempre. Eu vou criar uma nova coleção de eventos, né? Então, um event aqui. Vou inserir um documento com o título curso, que expira em... E aqui eu vou usar... Deixa eu só alterar essa data aqui. Vou colocar a data... Uma data próxima aqui, tá? Deixa eu fazer uma conta. Lembrando... Ah, um detalhe importante quando vai trabalhar com data no Mongo. Ele é sempre o TC, tá? Quer dizer, é sempre no fuso zero, né? Então, nós no Brasil, por exemplo, estamos no fuso menos três. Então, sempre que vai trabalhar com data, com hora, na verdade, né? Data e hora. Você tem que jogar a hora, três horas pra frente, porque é a hora que ele vai entender lá. Então, vamos ver aqui. Legal. Então, eu vou fazer um teste. Eu vou falar o seguinte, ó. Ele vai expirar, pra mim, daqui a alguns minutos, tá? Acho que isso aqui já vai resolver. Beleza. Então, legal. Estou falando que ele expira aqui às 11 e 12, né? Criei esse documento. E eu vou criar um índice. Que é o seguinte. Eu vou falar, ó. Em cima do expira em, usando uma ordem crescente, Eu quero que ele expire, expir depois de zero segundos. Então, na hora que der zero segundos, ele vai expirar esse cara pra mim, tá? Beleza. Ele criou o índice. Se eu der aqui um db.event.find Ó, ele ainda tá encontrando lá, porque ainda não deu o prazo aqui que eu tenho, tá? E eu vou continuar fazendo essa busca, ó. Você vai ver que daqui a pouco, em alguns segundos, ele não vai retornar mais nada. Porque ele vai, ele vai verificar, né? Em cima daquele x, na hora que der zero segundos do tempo que eu tenho. Opa, olha só. Legal. Então, automaticamente, ele removeu esse documento pra mim, porque chegou. Eu tinha um atributo, que é o expira em, né? E aí, eu falei que ele vai expirar no dia de hoje, nesse horário, e após zero segundos. Então, digamos que, por exemplo, eu poderia ter uma data de criação, ó, criado, às 10h15, por exemplo. E eu quero que ele, o TTL dele ali, o índice, exclua ele depois de, sei lá, 5 horas, um exemplo, né? 10 horas. Então, dá pra, tem várias formas de usar esse cara e pode ser útil também, dependendo da sua situação. Obrigado.